E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No Rolê com o Vander Bom pessoal, hoje é domingão, são umas 10 horas da manhã, 10 e pouquinho já A gente tá saindo aqui de Avaré, indo pra Pardinha ali, dar um rolêzinho novamente Foi o... depois da nossa viagem lá pro Caminho da Fé, a viagem lá pro... para o Poços de Caldas Foi o... agora que tá sendo o primeiro rolê da gente A gente não saiu mais, vai uma semana e meia, mas vendo que a gente não sai pra canto nenhum Vamos dar um rolêzinho hoje Parou de chover também, né? Dá um tempinho mais melhor agora Olha aí Eu acompanhei aí galera, o lugar é o mesmo, mas sempre tem alguma coisa nova pra se mostrar, né? E hoje é domingo, dia de eleições Elegeu o presidente do Brasil Espero que o povo brasileiro esteja... Consciente de quem tá votando, né? Isso aí, bora! E também esse vídeo vai ser o primeiro teste galera, do microfone do Dacel Aqui, comigo Que eu comprei Como vocês viram no Caminho da Fé, o comecinho ficou muito ruim o áudio E eu acabei até perdendo os áudios, cara, de muito vídeo Infelizmente O microfone que eu usava deu problema na viagem Acabou, acho que eu vi ali, danificou o plug, né? Então eu acabei perdendo muitos vídeos, cara O som, não saiu o som, eu ficava com chiado Aí acabei usando aquele microfone reserva que eu levava Mas também acabou dando mau contato lá E às vezes tem som que não ficou bom Fora eu comprei o reforçado aqui do Dacel É um pouquinho caro, mas O que vocês estão achando do áudio aí, galera? O áudio é bom Eu usava o microfone do Dacel na GoPro 3, né? O áudio do outro microfone também é bom Eu até curtia mais ele do que esse, na verdade, né? Mas como esse aqui é mais reforçado Eu já acabei comprando esse modelo aqui mesmo Já o plug de 90 graus, tudo Então eu acredito que vai trazer uma durabilidade melhor, né? Ou esse vai captar muito vento, muito chiado, alguma coisa Esse aqui, ele é mais agudo, né? Ele capta o som mais alto O som externo também, ele capta mais Vamos ver como é que tá O que vocês estão achando aí, galera? Comenta aí Daqui pra frente os vídeos serão com o microfone aqui do Dacel Bom, pessoal, tamo aqui na Castelo Branco Passando pela Serra de Botucatu Descendo a Serra de Botucatu aqui Pardinho, Botucatu É... Vou contar, galera Uma novidade que logo, logo vai ter aí no canal, hein? Em breve teremos aqui no canal Que é camping Isso mesmo Eu tô comprando As coisas do camping, galera Tudo de novo Porque eu tinha Muito tempo atrás Eu tinha todo o meu equipamento de camping, né? Mas acabei vendendo tudo Porque daí não tava usando Nunca usei, na verdade, né? Acabei vendendo Eu acabei nunca acampando na minha vida Mas agora eu tô comprando de volta Os equipamentos de camping Que é barraca É... Saco de dormir Isolante Tudo Pra gente acampar aí Pra ver Fazer uma experiência aí Acampando Pra ver se a gente vai curtir, né? Sabe? Daí se a gente curtir Aí... Vamos fazer umas viagens aí Acampando aí Camping, eu acredito que vamos curtir sim, galera A gente gosta sim, né? A natureza e tal Vai ser uma experiência boa Logo, logo Vamos ter vídeo de camping Aqui no canal Então, galera E é legal, né? É bom que você tá mais Como se diz Vai conectar com a natureza E também economiza mais, né? Que você pagar uma pousada Um hotel Lógico, é mais cansativo, né? Mas planejando tudo certinho É... É legal também Vamos ver Logo, logo em breve Vamos ter Aqui em Botucatu Tem uns camping legais aqui, ó Baratos também Pra campar Com infraestrutura Tem banheiro Tem as cozinhas Pra fazer comida Apesar de ter Vou comprar ainda Não acabei comprando E o fogareiro ainda Vou comprar o fogareiro também Fazer a comida Da gente também Vai ser legal Vai ser uma experiência legal Acredito que vamos gostar sim Beleza? Vai acompanhando aí, galera O canal aí Em breve vamos ter Vídeos de camping É uma coisa que eu sempre queria Quis fazer, né? Uma coisa que eu Tava adiando um tempo aí Mas agora não vou adiar mais Vamos Vamos Partir pra drento Como se diz Vai ser da hora E o legal do camping, galera É... Foda tudo esse contato Com a natureza Assim É questão econômica, né? Você acaba economizando aí Pousado, hotel Que você fica, né? Vamos supor A gente vai Pega um final de semana Vai pra algum lugar Nem perto Aqui mesmo Um raio de uns Duzentos quilômetros Mas, velho Tem bastante lugar Incríveis pra visitar Pra acampar, cara Você vai Você vai lá Você paga um camping lá De... De... Trinta conto Entendeu? Você já vai estar economizando Porque tem uma pousada nesses lugares Olha o motorhome aqui, ó Pousada nesses lugares Normalmente É 120 150 Dependendo Você vai achar uma pousadinha De 60 De 80 Dependendo 60 é mais difícil Hoje em dia, né? Mas uns 80 reais Você acha Então você acaba economizando 50 a 1 aí 50 a 1 dá pra você Fazer outra coisa Dá pra você rodar mais Dá pra visitar outros lugares Entendeu? Então isso é uma das vantagens do camping Lógico, né? Também agora o camping Eu tô pensando Que eu acho que eu vou ter que usar Usar o Ford que eu tenho Colocar na pop Porque Como se for Se eu for com a mulher Campar, né? Aí tem dois sacos dormir Tem dois isolantes Tem a barraca Aí tem as coisas Não vai caber tudo dentro do baú Lógico, né? Acho que nem se amarrar na moto Mas vamos ver É... Não vai ser Os meus equipamentos Não vai ser Dos mais caros Vai ser Dos mais baratos Lógico A qualidade boa Mas dos mais baratos E também Pra ver, né? Experiência A gente vai curtir mesmo Aí depois a gente vai comprando Os equipamentos mais Compacto Melhores também, né? Porque pra moto Tem que ser equipamento O mais pequeno possível, né? Pra comprar menos espaço Mas... Agora no início não Vou comprar já Os normais Mesmo aí Que vende aí Isso aí Aqui já na Estradinha vicinal Que vai até Pardinho Bati no Enxame de abelha ali Rapaz Ainda bem que não entrou pela blusa Tá fechadinha aqui Ó Tirei uns três abelha aqui Já no mínimo Meu corpo aqui Ainda bem que não picou nenhuma Porque eu sou alérgico É alérgico De chegar no ponto, né? De passar muito mal Mas dá Uma coceira no corpo aí E como melhorou Essa estrada aqui, hein, galera Os caras reformaram ela inteira Fizeram asfalto novo Até lá Vou falar que tá um tapete Porque ela é cheia De ondulação aqui Você vê que é cheio De ondulada, mas Mas tá Pelo visto que tava Tá ótimo Cara, por tudo que a gente Vimos lá em Poços de Calda E lá pelo Tudo pelo caminho Caminho da fé Que a gente vimos Cara, é bonito aqui, cara É bonito, cara Eu não achava nada demais, cara Aqui, antigamente Mas se eu olhar aqui, ó É bonito, cara É bem bonito, viu Mudei meu ponto de vista Daqui de Pardinha Isso que eu vi, hein Nossa, quantas vezes aqui Muitas, muitas vezes Mudei meu ponto de vista E olha o visual aqui, galera Castelo branco aqui, ó Nossa, bem aqui Aqui, pessoal Eles plantam um café Que eles vendem daqui mesmo, ó Pra você ver, ó Tem um café cuesta aqui, ó Original Do Alto Cuesta Olha aí A plantaçãozinha aqui, ó Eles plantam, hein Colhem Não sei se moem aqui mesmo Ou não E vende aqui, ó Tem uma lanchonetinha aqui, ó Bem legal E como é época de Como é época de eleição Olha como tá vazio, ó Bem vazio Não tem ninguém Quantas vezes nós já viamos aqui? Mais de 10 Mais de 10? Só esse ano Só esse ano Mais de 10 Só esse ano Mas é bonito o visual aqui mesmo Legal Café com esse então, galera Vamos subir A serra O André tá ali, ó Tirando foto lá E aí Vou voltar lá um pouquinho lá Só cumprimentar ele É isso aí pessoal Encontramos o André ali na curva Deixar ele trabalhar um pouquinho ali Vamos lá no Agora lá no gigante O gigante deitado Ou o gigante adobrecido Pardinho Chegamos em Pardinho Olha aí, Pardinho crescendo Tá saindo mais Boa hora, hook you up E aí 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 É, aqui ó A cuesta hoje tá bem Bem devagar hoje galera Por conta das eleições mesmo Bem menos movimento Como é nos dias normais aí Final de semana Pelo menos lá na cuesta Não tinha quase ninguém Aqui vamos ver como é que tá Mas pelo jeito Deve tá pouca pessoa Encontrei quase Ninguém de moto aqui Vai ter bem pouca pessoa E aí Nossa, bem vazia Aqui o varanda Aqui ó Restaurante varanda Vixe, tem quase ninguém pessoal Olha Index 976 Bem pouquinha gente Olha o mar isso aí Isso aí Comeu uma coxinha ali no vivã É um E o revigerante 22 conto Tá caro pra caramba Mas foi livre Não dá pra comer mais nada Ali Você tá doido 8 reais uma coxinha Que que é isso Seguiu O nosso rolê Um jeito de chuva agora Será que vai chover Deixa eu ver Não dá nada também Aqui tem o rancho Maluli galera Que é bonito Que é bem frequentado Pelo Diogo Lá do canal Passeio de moto e natureza Olha aqui Aqui é a entrada Rancho do Maluli Mas hoje A gente não vamos Vamos vir em qualquer dia Visitar Esse rancho aí Que o Diogo Tanto fala O Diogo do canal Passeio de moto e natureza Segue lá galera É passeio de moto e natureza Olha aí Uma Uma Meteor 350 Essa estradinha Que liga aqui Pardinho Botucatudo Bem legal também Pessoal Já mostrei várias vezes Mas Pra quem não viu ainda Bem legal Pessoal Já entrou na reserva a popinha, tá gastona hoje hein fio, preciso ver o que que é isso aí Preciso regular a valva, preciso limpar o fio de ar ainda que eu lembrei, depois do cabine da fé, preciso dar uma olhada nessas partes da moto, não vi nada ainda depois que eu voltamos na viagem Claro que eu não fiz nada, só lavei e troquei a vela só, só a vela eu troquei agora que eu lembrei Fala bem ruim já também Cara, mas tá cheio de bicho hoje aqui hein cara, batendo o capacete hoje aqui Chegamos em Multicatu Isso aí pessoal, paramos ali pra abastecer, a gente decidimos vamos lá naquela bairro Rio Bonito, aqui em Multicatu Vou levar a mulher visitar lá, um lugarzinho legal, fica na beira de um lago lá, de um rio Fui lá, mostrei pra vocês mas faz tempo já E a maioria também não vai conhecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.